...lançaram mão de Rousseff e Simão de Zerê, e botaram-no do pão, e carregaram-no com cruz para levar atrás de Deus. Resistência. Assim como não o movimento foi chamado para ajudar Jesus a carregar aquela função deitada de muitos pecados, também quis chamada para ajudar os que sofrem pelas dificuldades que é que nos tem como Lady e Simão. Há dias que acorde, parece que está subliminado, que contribui um prazer porque volta à saúde e no bem-estar de ontas famílias. Mas há outros, há outros, há outros em que a dor do ambiente é tão intensa e cobrinda que chega à terra que chega pela humana. Nesse momento, a dor do ambiente está feita. Todos os meus também. E é tão pequena, cinco vezes, pede-o a Deus para provar-me em um lugar, nem dizendo a sua vida. Miracul. Histórias mudanças, o medo e o desespero e a vontade da vida. Muitas vezes, há vontade de desistir e deixar tudo para trás, aparando. Sustentando o espírito, o medo e o medo, desesperado e o medo. Mas, diante do cantador e desespero, lembramos o amor de Deus. Que ingeram e confiá-lo nas ruas de Deus. Para instaurar as mãos nas portas, para fazer fazer a fé na sua vida. Que é evitar ter a vida. Que é o tempo de monte de reino. Em que o meio de luz são os outros. Que a luz são as doenças e os indígenas. Que é prazer luz onde há a esperança. Pais, onde há a esperança. Aleluia, onde há a esperança. Esperança, onde há a vida. Saúde, onde há a esperança. E acima de Deus, do amor de Deus, onde há a esperança. Senhor Jesus, desde o momento do teu nascimento, até o antigo conto que os filhos do meu próprio, que desce necessidade da nossa vida, também nós, como os gerenciados, queremos fazer os próximos dos nossos irmãos e das nossas irmãs, e colaborar com os reforços do Pai, para lidar com o mundo e o mar nos ofende. Oremos. Pai de amor e de infinita bondade, defensor dos pobres e conforto dos africos, que enviamos o vosso Filho Inigênito para morrer por nossa cruz, ensinando o vosso povo a sofrer com paciência as fraquezas do próximo, restaurando-nos com a vossa presença, de ajudando-nos a carregar todos os dias, o abenjugo, o vosso mandamento de amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores, pra enlouça, que estais no céu, santo e caro seja o vosso nome, venha a mão do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra, a terra e o céu, conforme nós queremos ter hoje, perdoai as nossas defenças, assim como nós perdão de aqueles tempos, não desesperizaçam, mas virai o que o mar. Amém. 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 Oh Deus. Verdadeira Luz de Fonte da Luz. e na prateza revelar a onipotência e o amor extremo, imprimir nos nossos corações o vosso roxo para que saibamos nos reconhecer nos falecimentos da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tende piedade de nós, Senhor. Pois somos pecadores. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja reino a vossa vontade. Assim a terra como o céu. O mal nosso perdoe é que Deus hoje. É a coragem de nossas propensas. Assim como nós perdoamos a Deus do nosso reino. Não nos deixe de pé em relação. Mãe, o pai, o pai. Ele é da morte e da saúde. Vem junto a mim, vem me ajuntar, Vem junto a mim, vem me ajuntar, Vem junto a mim. Problem a mim, vem me ajuntar, Vem junto a mim, vem me ajuntar, Vem junto a mim, vem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois, deitava os órgãos para dividirem entre si as suas prédestas. Quando o passagem vem de uma badeira, virava fácil para o outro lado. Pois, eu devia acabar a mim, nunca iria parar lá dentro. Nas vezes que eu olhava, respirava-me na folia e escuridão. Parecia estar ao passar de um cemitério de mortos vivos. Um dia, porém, acabei eu atrás das praias. Juntamente comigo, toda a família que fica perto de outono. Saí por terra duas vezes. A primeira, quando o mar me fascinou e pedi. Venia drogas. E para mim, isso valia mais do seu trabalho? O meu pai me castigava dez vezes por hora do dia. A segunda vez, quando me perguntei, quem sou eu? Para que Cristo mora por mim? E assim, você acometeu os mesmos geros. O grito de Jesus. Perdoe, pai, porque não sabe o que faz. Vê-se de noite para minha mãe, sempre que olhava para mim. Só hoje consigo admitir. Naqueles anos, eu não sabia o que fazia. Agora, se sei, com a ajuda de Deus, procuro reconstruir a minha vida. Essa esperança, devo aos meus pais. Há alguns anos, venderam quase tudo o que tinham, para não me ver vagabundo pelas estradas. Por minha curva, minha tão grande curva, essa tornou-se a minha viaçada. É verdade que fiquei desfeito em mil pedaços. Mas o belo é que esses pedaços ainda podem todos tirar por todos. Não é fácil, mas é muita coisa que ainda tem utilizado aqui dele. Senhor Jesus, Estás por terra, outra vez. Sou recaritado pelo meu apego ao mar, pelo meu medo de não conseguir ser uma pessoa melhor. Com fé, dirigimos-nos a teu Pai, rezando-lhe por todos aqueles que ainda não souberam fugir do poder de Satanás, do paixinho das suas obras e das suas inúmeras formas de sedução. Ó Deus, que não nos deixais nas trevas e nas sombras da morte, sustentai a nossa fraqueza, livrai-nos das cadeias do mal, e protegei-nos com o escudo da vossa força, para pudermos cantar eternamente a vossa misericórdia. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Espírito de Amor Com a nossa vida E pecado e dor Este é o nosso Espírito de Amor Oitava Estação Jesus encontra as mulheres de Jerusalém Nós vos adoramos e bendicemos em nós Jesus Cristo O que é a nossa santo, feliz com o mundo O que é a nossa santo, feliz com o mundo O que é a nossa santo, feliz com o mundo Chorais antes por vós, médios, e que ficou dos filhos Pois virando dias em que virá Felizes as mistérias Os dentes que não geraram e os peitos que não amamentaram Amo, então, dizer aos montes Pai sobre nós E as podem Corruir-nos Os dentes que não geraram e os peitos que não amamentaram Estes dias chegaram para mim Todos os dias, quando vejo esforço o sofrimento da minha mãe, imagino que a vida dela seria menos sofrida se eu não tivesse mais cinco. Ela ficou grata aos 17 anos e meu pai não ficou mais feliz. Eu nunca vou saber porquê, mas o fato é que ele escolheu não estar aqui. Ele escolheu não ser um pai para mim. E isso dói. Dói saber que meu pai... Dói ver as minhas amigas com seus pais e saber que eu nunca tive isso. Dói ter que lidar com as perguntas dos outros sobre onde está meu pai e não ter o que responder. Todos os dias, minha mãe luta para o momento, para me criar suzinha. Mas não é fácil. Ela tem que trabalhar puro, para nos despreitar e muitas vezes sem ajuda. O apatudo é uma coisa insuportável que não deve ser seguida por ninguém. É um hábito cruel e causa atalhos irreparáveis. Todas as famílias precisam de amor, apoio, orientação e proteção. Felizmente, o Senhor...